A previsão da meteorologia é de queda da temperatura em todo o estado no fim de semana. Em cidades do sudoeste de Goiás, como Jatai e Rio Verde, a temperatura começa a cair na manhã de domingo. Segundo o Instituto de Meteorologia, a temperatura média na região no mês de maio vai ficar em torno dos 14 graus. E isso graças a uma massa de ar frio de origem polar que vem do sul do país. Há uma tendência em relação ao ano passado de sentir um pouco mais de frio. Pensar que esse ano vai estar mais frio porque está chegando mais em maio. Quem foi a pecuária o ano passado até reclamou que não teve frio. Em Goiânia, a frente fria deve chegar na tarde de domingo, abaixando a temperatura. A mínima prevista é de 12 graus na madrugada de segunda-feira. E a sensação térmica deve ficar entre os 9 e 10 graus. Notícia boa para quem gosta de frio. O calor é mais, a gente fica mais desanimado para tudo, para trabalhar, que friozinho dá mais ânimo. E também para quem vende agasalhos e roupas de inverno. Nesta barraquinha, o frio incrementa as vendas em até 20%. Desde a semana passada, retrasada, a gente já começou a investir bastante em mercadoria de frio. A expectativa é que a venda dê uma alavancada agora, né? E a chegada dessa frente fria é notícia boa também para a Soraya, que vende caldo aqui no centro. Soraya, na segunda-feira de manhã já vai estar fazendo 12 graus. O que você acha dessa notícia? Para mim é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque o friozinho ajuda bastante. Maravilhoso, gente.